...191%. Podíamos pôr aí 191%. Os impostos diretos, incluindo o vosso IRS de hoje, incluindo o vosso IRS de hoje, aumentaram 28,6% entre 2015 e 2022. O IVA aumentou uma brutalidade entre 2015 e 2022. E mesmo as contribuições sociais aumentaram 42,4%. A ladinha será de que aumentou o emprego, aumentaram as contribuições sociais. Mas há uma coisa, mas há uma coisa, eu sei que isto incomoda, mas é a verdade. Eu sei que isto incomoda, mas é a verdade. Sr. Deputado, e por isso, quando nós pegamos tudo isto que eu vos disse, 2015 a 2022, um dos maiores aumentos de impostos da história em matéria de porcentagem, nós chegamos a isto. E era isto que eu queria confrontar. A carga fiscal sobre o trabalho, sobre o trabalho, a carga fiscal sobre o trabalho, ouçam bem, trabalho, sobe para 41,8% e passa para o top 10 da OCDE. E, portanto, eu pergunto-lhe se com tudo isto, pode continuar a dizer que Portugal não tem impostos a mais. Quer dizer, nós temos quase 5 mil taxas sobre as empresas. Temos dos escalões de IRS mais complexos que existem na Europa. Pagamos que temos 41,8% de carga sobre o trabalho. Os senhores vêm a este Parlamento dizer que não há impostos a mais e que não pagamos impostos a mais. Não! Os senhores não querem é assumir a vossa responsabilidade. Não querem é...